Voltamos! É a hora da verdade! Passa por passo. Ah, não. Tá parecendo ela jogando Zelda. Olha teu dratilha, eu quero! Eu quero essas total... Ainda bem que você sabe, Joguinho. Eita! Eu estava esperando por você. Agora ferrou. Eu sabia que você, com suas habilidades... É! Alguma vez, eventualmente, chegaria a mim. Não precisa de palavras agora. Peraí, tá gravando? Tá. Claro que tá. Deixa eu ver, né? Porque... Ah, tá sim. Nós vamos batalhar para determinar quem é o mais forte entre nós dois. Como o treinador mais forte e como campeão da liga Pokémon, Eu, Lance, o mestre do dragão, aceita o seu desafio. Eeeeeeeeeee, história da treta! E eu gosto dessa música! Essa música é sensacional. Um dos melhores temas de mim. Tinha uma treta! Eba! Prevemos! A gente previu bem. Precosta com o Gerardus, que é água e voador. Ou seja, tripla fraqueza é elétrico. Ai meu Deus! Por favor, não mata. Não vai matar. Como assim, tripla? Tripla? Não entendi. Ah! Não, 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 não! Não! Opa! 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 É... Bom! 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 Eu pensei que... Bom! Eu pensei que o Amparo ia mitar? Ia mitar ou, Daniel? Era o que tava no script. Eu... Brotoçado. Ó quem vai mitar aí, ó! Cê pensou que ele nem ia aparecer, mas cê vai mitar, né? Só ele posso. Ei! Ai! What the hell! Ele planejou tudo, cara! Tá tudo... Nossa, esse dano! Out! É, bota só, né? Eu não esperava tanto de um megano também, né? De tirar a vida inteira. Não, não. Vai mitar, vai mitar ainda. É, tá confuso. Vai mitar ainda. Vai mitar ainda. Tem o Amparo. Vai, Megane! É agora! O que que eu faço? Eu acho que eu vou precisar... Recuperar... É... Reviver o Amparo. Eu deixo minha esperança com você, Amparo. Vai! Sabe o que seria engraçado? Se ele deu ser prudente de novo. Nossa! Não, eu tenho fé. Aí sente, chora. Pocão! Mas, conhecendo ele... Ele vai ativar o Picclaw. Ele não vai dar. Passei o bastão pra você, Amparo. Oi. Ai, o Lance. Ué! Eu não tinha derrotado esse Pokémon já. O quê? Essa ovelha? Zumbi? Careca? Alfred! O script! Aeeee! Aeeee! Não foi fácil. Agora o script ta seguindo aí. Lalalalalalalalalalalalalalalala. Aeeee! Foi um! Coloca um 5. Eu acho que ele vai mandar o... Yes! Nossa, o XP. Essa XP... Ela. O primeiro. Ai, começou. Quem eu troco? O primeiro. Pra quem? Depende de qual dos Drago Knights. Sim. Pra quem? Bota o saco peludo pra testar Vai saco peludo É o cobaia Vai Fire Blast Tomara que não seja de Fire Blast Eu sei que ele tem um de Ah, é o mais forte Ele vai usar o Outrage Por favor, por favor tira bastante Ah, é o Dragonite mais forte Como vocês vão ficar mais forte? É nível 5 Nossa, tirou metade Falando que esse é o ataque secreto do saco peludo Os outros estão em níveis Por favor, sobrevista Ai meu Deus Ai meu Deus Acho que por hoje é só Ah, a gente tinha visto aqui Por que o Fire Blast é uma estrelinha Não era? É porque ele é baseado no fogo de artifício do Japão Que faz esse fogo Não, não é fogo de artifício, é tipo... É um festival É só que eles fazem esse símbolo de fogo no chão Assim E tem o mesmo nome do Fire Blast em inglês Em inglês não, em japonês Era dar alguma coisa Ai ai Tá difícil Tá difícil Essa vida, vai Clicou Esse é o golpe mais forte de todos Ainda bem que ele parou de usar hiper bem Que nem doido Ainda bem que ele parou de usar hiper bem Que nem doido né Oh oh Mano Crobaton La 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 Eu gosto dessa parte da música La 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 Ele deixa tipo uma emoção assim Ih ficou confuso, e agora? Tá confuso, tá confuso agora Hal Tatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatau Uau Tirou muito Aeee vai recuperar a vida Não vai não Droga Mas já com... Vida laranja? Ai droga Eu acho que você não vai sobreviver Mas tomara que você sobreviva Tudo bem, você fez sua parte Apesar de não ter adiantado Ai meu deus, os meus bichos Então velho Esse o DG vai ainda carregar muito Eu vou precisar reviver o DG Saco peludo Muito tenso Muito tenso Aqui A única coisa que eu preciso fazer é deixar a vida dele abaixo da metade É só isso que eu preciso fazer Tá confuso Será que eu boto Põe Saco peludo Saco peludo E ai conte que ele fique confuso E tire o sangue dele Ai você vem se na próxima Talvez ele não recuperar o sangue Ou talvez se dê um critico Muita tensão Ai meu deus Por favor se baixe Ele também tem chance de errar Ele passou por tudo Todas as expectativas Põe 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 Ele já levou quantos Um 5 Só levou meu time inteiro Não sim mas você ressuscitou Nossa Esses Degonais são muito roubados Não precisa ressuscitar Eu fosse você matava primeiro ele Mata ele primeiro Será Ah não mas você só ta com 1 E se ele atacar primeiro Mas eu tenho que ataque Acho que não vai matar ele Então vai Saco peludo É né Saco peludo Nunca confie tanto assim no meu saco E sem contar que ele ainda ta confuso acho É Acabou É Eu falei que é roubado Mano é muito roubado Lalalalalalalalalalalalalalalalalalalalala Deu critico Oh meu deus Não mas acho que nem o pokemon dele sobrevive ao outro Acho que sim Porque a Joanna poderia sobreviver Tudo bem ele não pode se recuperar agora Ele não tem Já que ele ta preso no negocio ele não pode se recuperar É você usa sem querer É Earthquake né Sabe o que ele vai mandar depois né O que é que quer Vou precisar recuperar todo mundo de novo Puxa É o Chalizard Chalizard O modinho Olha o modinho ai Olha a pose dele Ele ta tipo Olha pra mim Puxa Eu pensei que você ia ressuscitar o plano de sal Não não ia rep Inicial versus inicial É tipo Ashe né É muita estratégia de Ashe isso Uffs Uffs Saco peludo podia ter um ataque de pedra agora né Só que não Tem Ele tem Tem Ah tem verdade Só que eu vou gastar o Pra Pra ressuscitar os bichos Porque uma Mas o Man é lerdo É que tipo O que ferrou é que seu time é bem lerdo né Saco peludo você Guarda um pro ele Você fez Ainda tem uma draconate A sua parte Parabéns Ai 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 Lá, lá, lá... Lá, lá... Aê! Tem a sorte, apareceu! Paralisa, paralisa, paralisa... Ó, paralisa! São índio! Aê! Coisa linda! Coisa linda! Confia... Fogo do Zóio, agora! Fogo do Zóio! Faltam 3! só falta 2 Dragonite só é só só ai meu deus falando no diálogo vem o segundo papai ai papai olá eu acho o Dragonite tão feliz nossa mas se ele quer um trade de novo ai meu deus é que eu acho que é tão ruim quanto né Dragonrush só é menos chance de acertar mas eu acho que só o mais forte ou o trade não sei eu não sei de nada ai meu deus mas comentarista Daniel o que você ta achando dessa partida vai Edward vou recuperar os outros bichos lalala 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 Diogin é gay o Doug também Diogin é gay e o Daniel também você viu toda a musica ai meu deus pelo menos a gente sabe qual que é esse será que sobrevive? será? acho que não né acho que não bom nossa a gente tem que estar marcando o quanto cada pokemon do Doug já morreu eu vou contar depois lalala depois eu tiver vindo o vídeo edit veja o lado bom nenhum dos dragonites que sobrou tem golpe de fogo era o principal que tinha fire blush tem um que tem blizzard eu acho e o outro esse aqui tem thunder será que eu boto o saco peludo agora? vai tomara que você sobreviva saco peludo eu vou recuperar sua vida aproveitando que ele ta paralisado não eu não quero capturar ele aproveitando que ele ta paralisado querendo roubar o pokemon dos outros quem dera né eu vou capturar essa dragonite humm isso me lembra algum jogo que a gente vai jogar que que a gente rouba os pokemon por favor não tira muito isso desgraça tira isso mesmo será? cara vai depois ele ressuscita você tem que começar a tirar sangue desse bicho ai ai ele recupera algum pro restauro critical hit vai recuperar mas tem que tirar não porque assim não vai dar não pelo menos eu sei que tirar mais da metade critical hit paliza ai não porque ta acertando todas as vezes esse ataque esse ataque sempre erra mano eu falei pra você sempre erra esse ataque o lance é roubado tudo da certo pra ele o único campeão de elite que é roubado ai meu deus tudo fica a favor dele ai meu deus isso acerta toda vez mesmo não ele ta paralisado isso erra pra caramba e ele ta sempre acertando maldito agora eu mato ele uita uita eu gosto do cry do mamosson lalala um dois já foram será que vai mandar o terceiro agora shhh vesh ae mais força sim zero eu vou ter que recuperar reviver porque o saco peluto sozinho não vai conseguir não rapazinha será que eu boto do lado ah não esse aqui tem blizzard aham joana tem que ser um par um par olê 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 finalmente errou o ataque seu desgraçado que que você botou nele você botou óculos na cara deles que eles acertam todos os ataques meu deus erra erra isso acerta o ataque mesmo de novo meu amigo campeão literalmente campeão oi quer ser meu amigo por favor seja meu amigo então não vou ficar nessa estratégia assim bom tá funcionando é tá funcionando isso acerta de novo esse ataque desgraçado paralisia por favor ai não tudo bem tu vai vencer agora é melhor não falar antes né tiogui ufa agora ele vence tiogui é muito gay tiogui é muito gay menino que é isso menino que é isso menino toda música cabe essa frase diogui menino menino eu devia ser produtor musical todas as músicas do cd você chama diogui é gay menino 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 parece que minha mãe fala se bem que minha mãe não fala assim mas vocês entendem eu vou conseguir ele vai morrer ela não vai morrer não use sua defesa saco peludo tinha que ser a joanita ae muito bem quem mais joana ai droga asa aereo bam 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 bom eu sei que a joana não vai ser muito bom porque ele tem aereo ex amigra será que eu tento atacar ou recupero os bichos de novo? tem que atacar você recupera é porque ainda tem a joana reposta é o que a gente mate a minha irmã ai ainda tem joana eu posso... oleeee assim que o pai gosta ae é assim que eu gosto de a minha sorte voltando ai ai eeeee ai i e Yale woooo arraio Vai, comemora, ele venceu Por favor, não usem headphones quando assistem a CIE Já vai ser meio tarde de eu avisar isso É campeão, caramba É, eu acho que o título do episódio vai ser Não usem headphones Não, não, o título é campeão É campeão aqui É campeão, Brasil É monocampeão Eu não sei qual que é Vai, quem é? Oh, não Taca a puxa, professor caralho Se você não estivesse tão lerdo Oh, 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 oh Sua desgraçada, eu sou velho Oh, então, eu entendi Faz tanto tempo Você realmente parece mais impressionante Sua conquista da liga foi fantástica Uh, ele tá bêbado Sua dedicação, confiança e amor Por seus pokémons fizeram isso acontecer Essas pokémons sonham incríveis também Por que eles acreditam em você como dinadores? Perseveraram Parabéns, Doug Minhas costas Vamos entrevistar o grande novo campeão Aqui, está ficando muito barulhento O que você está fazendo com a Perlence? Para de encoxar Doug, você pode vir comigo? Ai, vamos para uma sala escurinha juntos Espere, nós ainda não fizemos a entrevista Alguém precisa varrer esse chão Tá meio velho Ah não, tá lustrante Faz muito tempo desde que eu vim aqui Aqui é onde nós comemoramos os campeões da liga Para toda a eternidade Os pokémons E os seus pokémons corajosos também são Aqui hoje nós É, fomos testemunhas da Do surgimento de um novo campeão da liga O treinador que sente a compaixão É, e confiança por todos os pokémons O treinador que vai suceder É O novo campeão da liga aqui Eu vou te registrar como campeão É campeão, é isso aí, caramba É tetra, é tetra Nossa, olha o nariz do Lance Ele estava mais gigante Esse aí brilhou Aê, Ampere Quem é o Forza, é o Ampere Aê Esse aí tem uma brilhada Não foi tão brilhoso assim Ah, não, só matou os Dragonites Não, ah, mas foi muito... Aê, Malmussain Aê, o que ele está fazendo embaixo? Esse aí foi figurante É, Edward Aqueles personagens de episódio fino Aê, Brotossau que não fez nada Esse aí foi o melhor Aê, Brotossau Ele é tipo grama, foi o melhor É, a cara dele Outro que não apareceu Mas tudo bem Bom Aê, Joana E esse aí, Quintão Oi Esse aí é filler do filler Mas matou o demônio O demônio Aê, a cara da Joana está sendo tapada Que emoção, que emocionante E do Pirupiu também Eu não esperava isso Eu estou chorando Só que não O Pirupiu está tipo Acabou o jogo Acabou o jogo Edward, você pode tirar a asa da minha cara Por favor, Edward Acabou o jogo Ah, que emoção Que emoção Salvando Agora vamos jogar Pokémon Hentai Que? Não É, é, é um... Mas todas já estão peladas mesmo É uma Haki-Hum E salvamos o jogo Normalmente quando eu salvo o jogo no final do jogo Hum, o que significa isso? Ele vai ter os créditos Ah, que coisa bonita Olha o carequinha ali com os créditos Olha o Totodile meio solitário Eu gosto do Totodile Ele fala Nossa, o ovo caiu assim no céu Eu acho que rachou a cabeça esse ovo Ah Ele está carregando com o que esse ovo aí? Como que ele está carregando esse ovo? Ele está rolando o ovo Olha só Quem é essa tiazinha? É minha mãe? É Ah, belação Espera aí, você não sabia que era a sua mãe? Ela comprou várias coisas para você Olha o desgraçado que empurrou a gente, cebola Ah, belação Que bonita, belação A gente nunca viu a belação Aproveitando para ver É a última evolução do Gloom É a versão alternativa dele Bugsy Eita O Pichu também a gente nunca viu É a pré-revolução do Pikachu Ele é elétrico Ah, febi Ah, desgraçada, maldita Sai daqui, sua vaca E a Mil-Tank também Ai, quem é esse gomeiro? Oh, e a Mil-Tank morrendo? Quem? Sugimori Oi Oi, gatinho E o morte que a gente torturou até o final? Ai, mas que aquele Pokémon? Olha a morte que a gente torturou Nossa, mano Foi intenso Ai, muitas emoções Muitas memórias Por isso que ele... Olha o Tentinho A gente nunca viu É o tipo normal Por isso que ele usa Pokémon fantasma Ah, tchau que ele teve Tchau que ele teve Ai, meu Deus A Jasmine Ai Foi a primeira vez que a gente perdeu de um líder de ginástica Ai, Jasmine Ah, ela é Kid Olha esse Olha esse E a Claire desgraçada Olha o velhinho Oh, oh Velhinho Ela é Kid É a pré-evolução dela que tá buss Que? Vocês tão fazendo o trenzinho da alegria? Vocês tão fazendo o trenzinho da alegria? Eles tão todos algemados Eles tão indo pra cadeia Ah, tá Ai, esse aí Me espere Esse aí ele tá tentando libertar Ai, liberou Que? Fugiu Olha o Lace já tá rindo Pega ele, pega ele Pega o ladrão Pega o ladrão O que é essa pessoa? Ah, é o É o Will Alcooga Ninja Eita, tá dançando Eita, eita Ah, que emoção Que emoção Oh, Pokémon lixo Tem o Pokémon lixo do lado Tadinho, não usou É o Rabanete Não usou o Hoppeep Hoppeep Tem gente que gosta do Hoppeep Ah, mamãe Mamãe Você voltou do psicólogo Mamãe Ah, eu voltei do shopping na verdade Ah, que emoção Não, não merece paulas Sabe por que? Não Sabe por que? Não Porque continua no próximo episódio Se houver alguma coisa Mas eu acho que acabou o jogo Acho que acabou Acho que acabou Tá bom, tô fazendo suspense pra nada No próximo episódio a gente vai ver o que acontece agora Tchau 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 Galinha Tchau Tchau Tchau